Adjetivo é a palavra que modifica o substantivo. Não entendeu nada, né? Mas hoje no Tubo de Som, sujeito simples, ah! Manda sujeito simples hoje aqui no Tubo de Som, que tem material diferente, sonsaço diferente com rock educativo. Se eu abrir aqui o encarte, vocês vão ver que vai falar de preposição, substantivo, adjetivo. Mais ou menos assim, meninos surdos, mudos. São invariáveis os adjetivos compostos. Aula de português pura. Como é que surgiu essa história de rock educativo? Isso. É, na verdade é gramática pura, né? Puríssima, né? Gramática pura mesmo. Vocês falam bem. Pois é, o rock educativo, assim, eu já tocava em outras bandas, já, até inclusive com o Adriano, com o baterista. Com o Adriano também. Você tocava também em outras bandas, com a galera? A gente já tocou junto. Há uns 5 anos atrás, não é? A gente tem uma parada, assim, uns 5 anos parada, assim. E daí, eu vim pra Curitiba, fiquei um tempo aqui, namorando aqui e tal. Daí eu estava estudando pra fazer até um vestibular na época. E daí, eu, como já tinha habilidade da música, né? Tá, eu começava a estudar ali, pra fazer pra decorar isso, com o gordo e tal. E eu pensei, eu falei o seguinte, eu vou pegar, gravar com o violão ali e tal, botar no MP3 e fica escutando, né? Daí tá, fica entrando na cabeça, é a melhor, melhor forma que eu achei, assim. E funcionou pra mim, sabe? Pra mim, funcionou. Daí eu pensei, pô, tá aí, ó, um negócio legal. E a gente também tinha, a gente até parou outra banda, porque a gente meio que não tava muito feliz com aquilo que a gente tava fazendo, sabe? E fazer uma coisa, assim, mais útil. E foi assim, pá, você vai fazer uma coisa mais útil, assim, que o cara passa a botar o CD ali, cara, tô aproveitando o CD dessa banda. Tá me ajudando pra alguma coisa. Isso, tá me ajudando pra alguma coisa. Tá muito legal, tá beneficiando a pessoa, de certa forma, sabe? Essa é a minha ideia. Então, daí, o rock educativo, né? E quem é que absorve essas músicas? Geralmente é o quê? Matéria, o pessoal de escola, tudo, não é? É, na verdade, os professores usam em sala de aula, né? Pra dar um apoio e a aula também fica bem mais divertida com música. É, isso é o que os alunos estão comentando, sabe? Os alunos, eles comentam que o professor leva pra sala de aula. Tem aluno que, desse tempo, até uma professora comentou que o aluno levou um violão na sala e tal, e tava tocando, lendo música, assim. É que tem chifra aqui, né? É, tem chifra também, né? É, tem chifra, né? A gente já falou sobre isso, né? Que legal! É, a gente fez as músicas cifradas pra violão, né? Daí, é mais fácil, né? Pra absorver. Tipo, a pessoa pode ter ela mesma pra tocar, né? O cara ouve o som na banda só pra saber como que é a música, e pega o violão em casa e vai decorando sozinha, né? E, na verdade, assim, uma coisa que eu vou deixar bem claro, é que essas músicas, elas não... Tipo assim, o professor e os livros, eles sempre serão indispensáveis. Não tem como. Ó, botar o som do sujeito simples ali, tá? Eu vou sair, agora eu posso fazer o celular e já tô aprovado, não. Na verdade, é um material de apoio. Apoio, justamente. Você vai ter que usar os seus, coloca o CD, tá? Ouve as músicas, tal, tal. O professor vai falar, vai explicar. Vai apoiando, na verdade, né? Estamos de volta com o Turro de Som, hoje, com a banda Sujeito Simples, que é só formada por um bando de professor de português. Mentirosa, não somos um. Não, não. Não é? Não, não, não. Duvidam. Como é que vocês escrevem isso? Gente, vocês tinham que ser professor de português. Como é que vocês escrevem isso? Como é que surge a letra? Olha, aqui ninguém é professor. Não? Não, não, ninguém é professor. Todo mundo é aluno. Nós somos músicos, né? A gente toca, né? Não, na verdade, é. Nós somos músicos. Na verdade, a gente é aluno, a gente foi. Ah, é. Então tá, vai. Como é que surge? Vai. É assim, é... Tá, para fazer as letras, tem um tema. Uhum. Por exemplo, a gente está fazendo agora aqui... Vamos fazer um adjetivo, por exemplo. Adjetivo. Adjetivo, a gente pega... E o que é um adjetivo? Vamos correr atrás. O que é um adjetivo? Adjetivo, palavra, palavra, que qualifica, o substantivo, tal, tal. Daí, a gente vai na internet, vai em livros, biblioteca, professor, tal, tal. Ó, o que é um adjetivo? Explica tal, tal, tal. E a gente vai... Vou criando os exemplos, sabe? Eu pego, faço um resumo, assim. E depois eu faço uma letra em cima daquilo, né? Uhum. Uma explicação bem acessível. É, na verdade, para fazer a letra mesmo, é um resumo da matéria. E todo mundo escreve? Só você? É, eu... Esse CD eu fiz todas as letras. No segundo CD tem umas coisas que a Jéssica fez também. E a gente está fazendo as coisas, na verdade. Só que ninguém, mais é eu mesmo que estou fazendo as letras. No momento, só eu que faço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.